E aí Olha, você tem medo de tomar choque não? Tem não? A lâmpada mágica Não dá um choque na sua mão não? A lâmpada mágica é? A lâmpada mágica? Esse aqui também Olha, que eu estou lá E aí Eu não lembro, que eu não lembro Eu não lembro Obrigado.